Atenção! Eita porra, este... Ih, cara, cadê meu óculos? Idiotas! É! Xuxu! Calma, de boa, é o bonde, se liga, se liga no que? Presta atenção, cagá, desceu, bata tranquilo, tem um monte de noob envolvido ali ó, suave E quem tá, ó, importante que já meteram o repórter no Truplet Bagger, já tá lá no esquema Por quê? É o maledeto que tá na influência, é o cara que falou que quer ser top na parada E vai usar os cotocope Ninguém vai me pegar, nada me acontece no centro da cidade de Venore De Venore Tá suave, Venore? Ninguém vai matar, Venore? Ninguém vai te matar? Veja no baiada, a hora que pega fogo do bagulho, você mira em chão, olha, presta atenção do bagulho do Parabás Puta de pariu Olha a quantidade do barulho O moleque não parou O barulho tá tremendo louco Lá cima do barulho Tá flutando O H&T tá flutando O processador vai desligar Pra alguém do tempo Para, vai tomar O barulho de bola Caralho, Jão Prestou atenção? É assim que faz, moleque Vem com nós no esquema agora Que é real sound Tá onde? Lá na serpente Atrás de quem? Atrás de quem? Presta atenção que é Blubby Blubby é um menininho de roxo Que falou, vou deixar aqui isso Roxo igual meu saco também, né? Filha da puta Largou na influência E foi pescar Vou catar lambarite Lá, petovira Cará Cascudo Cação Pescada Quem sabe? Vou trazer um tubarão Enquanto isso Meu bote tá lá funcionando Ninguém vai me matar Ninguém vai te matar O caralho, meu irmão Que real sound tá aí, ó Tá na influência Vai ficar ali na influência Então suave Real sound falou assim Eu sou o cara que vou Vou punir esse maluco aí Vou fazer por merecer Tá lá Apareceu a medusa Tá lá trocando tiro com a medusa Real sound já se transformou De uma preta A medusa tá ali no talo da vida Beleza A medusa já foi Real sound começou a chumbar O menino na SD O menininho como não tá nem aí Nem sabe o que tá acontecendo Tá lá pescando Foi lá pra cima Atrás da outra serpente A serpente ficou Trapada no bagulho Ali apareceu o menino Tem outro menino Que foi e voltou Tá aparecendo Aparecendo Não sei quem Esse menino também tá na influência Vai saber o que tá acontecendo Mais uma serpente foi pro chão Sua... Opa A Magic Wall aqui Já bugou o esquema Do script do menino Blub fica parado Você não consegue fazer Porque o script não sabe O que fazer na hora Que pressa Magic Wall Né Opa Diagonal Eu vou ali Pá Foi empurrado Magic Wall aqui Presta atenção Olho no lance Pra não perder os detalhes Que é o que O negócio é colocar Magic Wall Entendeu Joga Magic Wall Suave Tranquilo Tranquilo Pronto Agora que você aprendeu a tática Tá suave Blub já voltou com a serpente Tranquilo Olhou Mirou Apontou Porra Aí sim Matou Suave Quer usar Vai usar Lá na casa Do chapéu Esse aí Já era mais vida louca Falou que vou deixar Nos minotauros ali Pra catar minoleter Pra catar um levelzinho Tá suave Mas não contava com o que Que tinha o bonde Tô mal no esquema Cabelinho amarelo Montado no burrito Roupinha vermelha Tá lá Tá lá o menino Tá lá o Kina Da Nárnia Kina Da Nárnia Vai Vai pra onde Aonde você acha que ele vai voltar Vai Ó o guarda roupa ali ó Derreta com ele Vai pra onde Foi pra Nárnia Voltou pra lá Por quê? Ele já tava em Nárnia Ele tava em outra galáxia Galáxia? Caralho Essa foi foda aí mano Porra Mas e aí Tem loot? Opa DSM Não tá bom? O menino veio de Nárnia Recheado de DSM Tem uma pacoteira Tem uma baga Tem uma espada Parece vela Mas ninguém quer Foda-se E agora é o que? Vou tentar matar dois players treinando Hum Seja o que Deus quiser Então vai E o que mais? O que mais você vai fazendo? Tá o raio que é ateróide Então agora tá abençoado Vai lá Chegou Kamika Oxila Com dois faras de mental O Fenton Shao Tá lá E o Boulder Ai Que cara Que por que é isso? 246 Royal Paladins Ninguém vai matar eu Porque eu sou o Paladins Ninguém vai matar eu Porque eu sou 246 Aonde eu vou? Aonde eu vou? Vou jogar bocha Vou soltar pipa Vou rodar peão Vou trocar bolinha de guti Pela minha bunda Mas ninguém vai me matar Enquanto eu treino a ficar 246 Meus potes acabou Não sei mais o que eu faço Minha vida tá no vermelho O faro elemental tá atrás de mim Tem um lobo branco Mordendo a bunda do meu parceiro E eu não consigo pular a porra da parça Eu morri Mas ainda tem um outro menino Esse menino não faz nada Ele também não estava ali Ele estava onde? Ai Ai 128 meninos Foi ó o Paladins Ele era o menino Que tava trocando a bolinha de gude com o outro Enquanto o Shai tava treinando Bolinha de gude pela bunda É o que há É o esquema Já mandou Não falou O menino tá no amarelo Olha o desespero do Botocope Botocope Pra arrelar o negócio Já nem sei o que eu tô falando Mas foda-se Bolter Bolter falou Ih agora Eu vou sair correndo Agora não tem mais o que fazer Quer ajuda? Quer ajuda aí Jão? Quer uma reladinha aí? Quer? Um potezinho? Quem que eu parei de atacar? Segura essa Toma seu cúmulo Moleque Agora é o seguinte ó Fé Entendeu? Fé O lance é ter paciência Que o peixe caia na rede Presta atenção Nada se conquista com pressa Entendeu? Com paciência Profito pode ser muito grande Basta esperar Aprenda com o mestre Sacou? Entendeu? Então tamo junto Confia em mim Que eu aprendi essa parada E agora? O que a gente faz? Presta atenção só Muito bem Tá Tudo bem Já já passa Relaxa Confia no seu mestre Tá bom Confia Só vai pra casa feliz Tá bom Tô confiando Chegou a menininha E aí? Opa Se adiantou na frente Os faras alimentares estão ali Porrada pra cima de Anabou Anabou falou que ia caçar Mandou mensagem pra todo mundo No Facebook Escreveu Hashtag Hunt E no outro canto O menininho Echura Echura O menininho Até tem influência também Não sei não Ana tá relando Echura 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 Forever Forever E agora Anabou Tô parada Não consigo passar E tem um menino me atacando Não sei o que eu faço Mas já sei o que eu vou fazer Vou deitar aqui Aí eu avisei O mestre avisou Que era assim Que é só ter paciência Tem paciência Aparece Você abre a baga Tem 200 de GP 25 pote de manda Um pote de vida Colar pra espantar Mustico 14 vasilhame Pra você trocar Por paçoca No bar Ou pirulito Aí você vai embora Vai chutando o corpo Por quê? Opa Você sai vivo Pra contar a história Alguém tem que contar a história Boa Bem sacada hein Boa Jogou o menino pra fora da escada Vai arrastando pra onde? Por quê? Por que que vai chutar o corpo? Você não sabe pra quê? Presta atenção Que mura druide Jogou perto do rio Ocultar o cadáver Pra ninguém chivar Boa Boa sacada Tá de parabéns É isso mesmo Paciência Aprendeu? Use Puna Os cotocopes Severamente E é isso aí Jão A gente vai ficando por aqui Com mais um Obrigado por acompanhar Por assistir Por prestigiar Por balangar Meu braço A minha mão Na hora que você aperta Na tela Dois vídeos Clica Escolha E vá Eu vou falar pra você No canto esquerdo Entrevista com o Lorde Paulistinha No canto direito Entrevista com o Duque Você não sabe quem é Duque? Tá perdendo tempo Vai lá e conheça o Duque Que você vai ficar ligado na parada Ah Não entendeu ainda? Um pedacinho de cada um Pra você ficar ligado Não esqueça de compartilhar Deixar seus comentários Se inscrever E mandar uma carta pra mim Desejando feliz ano novo Filha da puta E eu fui pegando meus level Porque enquanto eles ficavam lá Bagunçando Na porta do DP Dando power abuse Eu tava lá na caverna Brincando Jogando Pegando level Batendo papo com os amigos Tinha dois amigos Muito, muito Amigo meu Que era o Macon Bacon Na época E o Darken El Eram dois amigos Que a gente tinha muito Diversão É tudo por diversão Jogava aí Oito, nove horas por dia Era muito bom Gostava demais do time Até o dia que nasceu Meu primeiro bebê Aí deu aquela briga A galera toda Eu não tenho essa Você gostava mais De catar level Ou arrumar treta Hoje eu vou matar cinco Ao invés de logar E catar cinco level Não, eu jogava Pra catar level Eu jogava Eu jogava Tchau